Um, dois, três, vai! Voô esse aqui medicamente Quem tá presente As novinho é限riente Fica loucou nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai com o bumbum tam-tam Vem com o bumbum tam-tam Vai mexe o bumbum tam-tam Vem mexe o bumbum tam-tam Vai mexe o bumbum tam-tam Vem mexe o bumbum tam-tam Vem com o bumbum Autenticamente falando Vai pro perico Mas tá tipo com O magasí Um, dois, três Vai Um, dois, três 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 Um, dois, três